Música Aqui tem quantas opções de transporte para chegar no trabalho? Pra mim tem três. São três linhas? É, porque é Jardim Monte Verde, é assim, são Jardim Monte Verde, que vai dar seu fato. Jardim Monte Verde, que é o País Via Príncipe, e tem o Monte Verde, que é o Três Carneiro Baixo, que ele é o clima da Boa Vista, tem o Cavaleiro, que faz a Estação Cavaleiro, e tem o Monsumido Pacheco Barro, que faz a linha da integração do barro. Você tem a possibilidade de integrar com o metrô em duas linhas? É, tem a Estação Cavaleiro e a do barro, mas pra mim é mais perto de ser cavaleiro, porque o barro já demora um pouquinho. E outra, às vezes é que você vê que essa faixa aqui, tanto faz o ônibus e como ele vir também, entendeu? Quando ela, às vezes, está interrompida, está fazendo alguma obra, os carros, ele integra no mesmo lado. Será que é melhor andar de ônibus ou de metrô? Olha assim, a dificuldade com ônibus é o clima. Sinal, clima e sinal. É encarrafamento. Metrô é aquela coisa, é mais rápido, mas se quebrar, a única opção que você tem só é o metrô mesmo. Você está esperando consertar o metrô pra liberar o metrô. Sim, porque senão... E a questão do ônibus, as pessoas falam muito que não tem ar-condicionado. A questão do concorso. E aí, deixaram indo ar-condicionado. Qual que ficou o ar-condicionado seria melhor? Com certeza, mesmo ele cheio, pelo menos a gente ficava muito calorinho. Mas também será demora. Eu acho assim, que se tivesse mais o ônibus na linha, diminuía mais esse transtorno que ele está sempre viajando voltado. E aí, diariamente, você leva quanto tempo para ir voltar do trabalho? Uma hora, uma hora e pouco. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que o tempo ficou cada vez na rua. A vantagem do metrô é que não tem sinal, mas também é aquele risco, ele pode quebrar. E você não tem outra opção. A opção só é o metrô mesmo. A não ser que, dentro da integração que você se encontra, tenha algum ônibus que te leve para o trabalho. Por isso que, às vezes, é difícil. E a vantagem do ônibus é, assim, ele leva você direto. Ele não para em estação, mas, em compensação, tem um sinal, tem um garrafamento. Então, com certeza, mil vezes o metrô. Se você tivesse como opção de morar perto de onde você trabalha, ou trabalhar perto de onde você mora, você acha que seria bom para você? Com certeza. Seria ótimo, maravilha para mim, com certeza. As coisas aí iam mudar, assim, em relação a você acordar um pouco mais tarde, descansar mais. Você tem aquele horário de descanso, mas você não descansa, porque você tem que acordar mais cedo por conta dos horários dos ônibus. Não dos horários dos ônibus, mas também sabe que a dificuldade no trânsito é grande. E a distância... Aí, agora, é o último transporte que você vai pegar esse ônibus. É, quando o príncipe está cuidando da prefeitura, quando ele está demorando e o príncipe não sai, no caso, eu pego o príncipe. Só que o príncipe deixa mais longe do trabalho. Você tem que caminhar, hein? É, ele fica de 30 ao 13 de março. Feando o quê? Uns três quarteirões ainda para chegar a outra base? Isso. Se você pegar o ônibus, você desce mais perto? Exatamente. Mas, de qualquer forma, ainda tem que dar uma caminhada? Tem que dar uma caminhada, ainda me atrasa um pouquinho. Por conta desse trechozinho que eu ainda tenho que andar perto.